Para a telmalta, tinham pedido para eu trazer aqui o meu pai a dar uma voltinha no Honda. O Honda homem está farto de andar, então vamos andar aqui no A45 AMG. Trouxemos de bónus aqui o amigo Paulo. É para equilibrar o carro. Vamos lá ver o que é que eles acham aqui já a sair a saída do AMG. Ora Zé, a acelera está mal. Não chega a minha moto, mano. Nada, agora. Não chega a tua moto. Tens a certeza disso? Tens a certeza disso? Olha, queria ver a tua moto a fazer isto. A minha moto é o LR-S ou pequenino. A minha moto voava este carro. Era, era. A minha moto até puxa para trás, que eu sou pequenino. Então, que tal acham aqui da saída do AMG? É, o gajo não está de tonelada. Nada. Quando estás apontado é quando ele vai. Ah Paulo, mas isto a arrancar parado é uma bisnaga de caras. É uma maravilha. É uma maravilha isto. É caro, mas vale. Isto tem um poder a arrancar parado e a curvar. É uma coisa interessante. O que eu gosto dele é, dá para corrigir para indivíduos que não têm, não têm aquele estilo de condução agressivo. E então, qualquer erro que façam, eles podem, podem se dar mal. E este corrige. E este corrige. É o que não acontece nas motos, tu erras, caes. Pois este carro tem tipo ventosas. Este é o a corrigir. Isto tem um poder a curvar, viste? Ele a corrige, que é uma maravilha. Nada doido. Mas um indivíduo a conduzir tem outra. Puxa, se um gajo vai ao lado, vai sempre naquela perspectiva de... Doido de ir ao lado. Não, de ir ao lado mesmo. É que o indivíduo não sabe qual é as capacidades que o personagem vai ao lado, sabe. Pois. Pois é. Quem vai ao lado vai à espera. Quem vai a conduzir vai a fazer. É porque não sabe qual é a habilidade que o indivíduo tem, não é? Não é Paulo? É. É a cara disto. Bem pessoal, espero que tenham gostado aqui dos homens, da velha guarda. Gosto muito disto, mas eu vou referir um ponto bem acento. Gosto mais de motos. Não há nada que chegue às motos. Carros é para mim, motos é para homens. Eu gosto mais disto. Olha, eu gosto de tudo. Fiquem, mãe. Yes. Até logo. Gás. F cette nah-feira. Mas eu vouparcer. Fui. Fui. Tudo. Fui. E aí Tchau, Bitasa. E aí E aí E aí Tchau, tchau.